Yeah yo, but you get a voice, fuego boys Quem é tu Barça faz barulho, quem lê do Rio Grito na calha placa Platica essa, ah Representa o Messi e aço Barcelona Golhadas a passando até na Iona Rastamos qualquer clube em qualquer zona O peso é tipo chata dilatona Deixaste o juiz, calma People sabe quem que manda Controlo a trick, vamo lá Minha exerção é pra alguém chama Todos treinados, calma A minha tropa é de faia Desarrumamos tudo, vamo lá No meu plantel ninguém maia Se tocas num, calma Vamos fazer chamar a mama Isso vai dar pum, vamo lá Alguém aqui vai entrar em coma TikToks Produções O blogger das novidades Vontade e direito original Conhecido como capitão do Dream Team Dispenso os bla 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 Mas pra vos pôr com si Lionel, Messi, Cossettini Extraordinário Veloz Esquerdinho Habitoso É tanta pressão no pai dos pais Mas continua a ser a alegria do povo Com parada de maratona Aos 26 sempre a faça história Melhor do mundo, oito Barcelona O base é tanto que não sai nem quase dona Já vi que tão a confundir Com que o time vatamos assumir Sou uma vitória apenas um capítulo Caminho agora do próximo título É infindável o nosso contrato Não andamos nos clubes tipo pato Quem tem inveja se bomba Ou então nasce de novo Os Mano e Soares na rota Nós não prestávamos nem no amistoso Já tá sem fecha que tu não é bicho, né? Que gênio não é bruxo, né? Ronaldo não é gaúcho, né? Que camo não é lobuxo, né? Quem é do Real? Grita cala a boca Quem é do Real? Grita cala a boca Sabes quem são os kings da chame Quem é do Real? Grita cala a boca Quem é do Real? Grita cala a boca Representa o Messi e a sua Barcelona Golhadas a passar na Vdana e Iona Arrastamos pouca e tuba em qualquer zona O peso é tipo chata dilatona Deixa-se o juiz Calma People sabe quem que manda Controla a tric Vamo lá Messi é a pessoa com quem chama Todos treinados Calma A minha tropa é de faia Desarrumamos tudo Vamo lá No meu plantel ninguém maia Se tocas num Calma Vamos fazer chamar a mama Isso vai da bum Quem é do Barça faz barulho Manana Fuego Bate em palmas porque eu sou real Já to na área sabes que é fatal Carrego logo tipo Tony Cross Não tens caixa puto pra seguir o boss Enquanto linhas eu carrego logo Queimo barras com chuvas de fogo Temos tudo pra ganhar o jogo Há muito tempo que és imambenoso Competição Não Não Nós respondemos com chuvas de taças População Não O nosso time movimenta massas E não tens como travar o Modric Melhor do mundo em 2018 Levou teu meio com um Kokovic Respeita mano que isso não é pouco Marcelo chega pra meter mais ordem Barreira rija nem com a arbitrária São dois anos a levar o Kokovic Mercenários Liga milionária O bem lhe acaba contra dois abusos O Benzo fecha com uma chave touro Com Zidane nega no comando Não duvides que esse monte é golo Golo Não duvides que esse monte é golo O do mundo Vão falar mais Isso não é pouco Fala mais Fala mais Isso não é pouco Tá mais Obrigado.